O que é o professor Jorge Ducati? Esse é o professor Jorge Ducati. Ele é professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. Ele é formado e tem mestrado na URGS, fez doutorado de status na França e tem dois postos, um nos Estados Unidos e outro na França também. Então, ele veio aqui hoje dar uma paz para vocês e Andro Silva, ótimo professor, foi meu professor. Então, o assunto é a terra redonda, o quanto redonda que ela é, se é uma senhora redonda, as considerações que se fizeram a respeito disso nos últimos milhares de anos, mas por que ela é redonda? E o que a gente verifica na parte do universo nesse aspecto é observável, ou seja, praticamente, por enquanto, o sistema solar, com respeito à forma dos astros, que tem uma distribuição contínua de matéria, a saber, estrelas, planetas, objetos menores que planetas, são então, as formas deles variam de corpos esféricos e praticamente esféricos, ou bastante esféricos, e um bom exemplo disso é o próprio planeta Terra. Por exemplo, o planeta Marte também, bastante esférico. Agora, isso, diminuindo o tamanho do astro, a gente vai ver o porquê, mais que no final da palestra, ele já começa a não ser mais tão verdade. Então, por exemplo, o asteroide Vesta, ele está no limite do que ainda não é redondo e do que mais um pouco adiante se torna esférico. Então, esse é um diâmetro médio de aproximadamente 560 km, ao passo que no planeta Terra nós temos um diâmetro que é de 12.700 km, ou seja, é um fator de 560 para 12.000, aproximadamente mais. Então, tem alguma coisa que provavelmente se relaciona com a massa do astro, e para massas menores as formas já começam a ser bastante longe da forma esférica. A gente vai dar, então, uma repassada sobre as considerações, se a Terra, de fato, antes da astronáutica, que mostrou, de uma maneira um pouco mais convincente, saber se a felicidade da Terra, se o que se pensava antigamente sobre a forma do nosso planeta. São duas perguntas que a gente vai ver, então, se a Terra é mesmo redonda, e depois, por que que alguns astros são redondos, esféricos? E os argumentos mais usados com a evidência da espelicidade são esses. Os navios são argumentos que se vê muito quando a gente estuda geografia, o que se chamava de cosmografia, astronomia no colégio. Os navios, há parte dos equilípses, a curvatura do horizonte, se é curvo, se não é curvo, a possibilidade de dar uma volta ao redor da Terra, e os deslocamentos do norte e do sul, as constelações, deslocamentos e constelações, e, vista do espaço, a Terra é redonda, que é, digamos, a evidência típica do século XX, e, antes disso, não havia essa evidência. Vamos começar pela primeira, que é de longe, a mais longa, porque tem uma série de considerações teóricas e, depois, em vários, com algumas das outras, com algumas das outras, com os nossos argumentos. E nós temos, então, a existência ao horizonte e o fato de que os navios que desaparecem no horizonte, distante, fariam isso, esse desaparecimento, por causa da esfericidade da Terra. O horizonte, então, é um limite imposto pela curvatura da Terra. E qual é a distância ao horizonte? É a primeira consideração que a gente tem que fazer. A partir dessa disposição, onde E é a área da Terra, D é a distância até o horizonte, e H é a altura que, a partir da qual se faz a observação, nós temos essa equação simples. E para um astro como a Terra, tem um raio de 6.371 quilômetros, esse é um raio médio da Terra. e para um observador, que é uma pessoa comum, que a altura dos olhos é, digamos, um metro e cinquenta. Nesse caso, a distância do observador até o horizonte é aproximadamente de 4.370 metros. Isso varia bastante com a altitude da observação, o que faz com que uma pessoa mais alta, em que os olhos estejam a dois metros, o horizonte já passa de quatro quilômetros de distância, e quem sobe no edifício já tem um horizonte a dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta quilômetros, e no edifício mais alto do mundo, daquele em Dubai, em que a altitude do edifício é oitocentos metros, dos horizontes está a mais de cem quilômetros de distância. Ou seja, quanto mais alto, mais longe que se enxerga. Isso é óbvio para todo mundo, mas nesse caso aqui a gente quantifica isso. Então, quando nossos olhos estão a cento e cinquenta centímetros de altura, o horizonte está a uma certa distância. Esse é um desenho feito de uma pessoa na beira da praia, observando um barco que esteja longe. O barco tem uma largura S, esse S não é só. Nos nossos olhos a gente subentende um ângulo teta, que é a largura do barco, e o barco está mais distância de R. E eu peguei, nesse caso, um barco, esse é um argumento já da antiguidade, eu peguei um barco da antiguidade, não um grande transatlântico moderno. Você sabe que aqueles barcos dos gregos, dos romanos, eles não eram grandes. Eles tinham comprimentos de 10, 15 metros e uma largura de 5 metros, por exemplo. Então, se a gente pega um navio antigo com 5 metros, pega esse navio a 3 mil metros de distância e calcula, então, o ângulo teta subentendido pelo barco, isso vai dar 6 minutos de água. Quanto que é 6 minutos de água? Muito ou é pouco? Bom, comparado com a capacidade que o nosso olho tem de distinguir ângulos, que é dada por uma outra equação, essa equação clássica, a equação de Harvard, que o ângulo é comprimento de ouro para a retação visível, no nosso caso, 5.500 anos. O pessoal sabe o que é um ângulo? Acho que eles não sabem o que é um ângulo. Não sabem o que é um ângulo. É um ângulo. Toda volta tem 360 graus. 90 graus é o ângulo reto. Isso sim, um grau tem 300, tem 3.600 segundos ou 60 minutos. Então, uma maneira fácil de saber ter uma noção de um ângulo é estender o braço. Uma maneira fácil de estender o braço é um polegar levantar e mais ou menos a distância dos olhos até o polegar esse ângulo é um ângulo de 2 graus. Vocês façam isso e se lembrem que esse ângulo subentendido pelo polegar é de 2 graus aproximadamente. Quem entender do menor é o ângulo menor, quem entender do maior é o ângulo maior. então a capacidade que nós temos de visualizar objetos é de 1 minuto de arco. Quando vocês olhem uma lua e a lua tem 30 minutos de arco meio grau e nós podemos enxergar detalhes na lua que são 30 vezes menores que o tamanho da lua ou seja mais ou menos 1 minuto de arco. Depende de sua área de pessoa para pessoa tem gente que já é melhor tem gente que tem capacidade de resolução angular pior e muitas vezes a resolução de uma pessoa capacidade de visualização de objetos de detalhes finos na média de 1 minuto deixa eu dizer 2 mas 1 minuto é um bom valor para a gente fazer essa consideração. Então se o nosso limite de visão é 1 minuto de arco o navio tem 6 minutos de arco ele ocupa o manto de 6 vezes maior que o nosso limite de visualização de dia isso é parado de dia que a papila do nosso olho de dia é menor que a papila do nosso olho de noite de noite a gente consegue enxergar detalhes mais finos se o navio se afasta um pouco mais ele ocupa 4 minutos de arco e além do horizonte acima do quilômetro parte do navio já é oculta que a ocupatura da Terra ainda pode ser visualizada porque o navio vai ter por exemplo 3 minutos que é ainda 3 vezes maior que todas as capacidades de enxergar e portanto o argumento do navio em princípio é de avalho o navio é oculto aos poucos pela curvatura da Terra e a gente ainda consegue enxergá-lo e mais ainda se o navio for grande se o navio for pequeno não tem aqui uma figura que eu tirei na internet que mostra aqui o navio visto por alguém que está a 2 metros de altura e aqui o navio visto por alguém que está a 12 metros de altura e aqui o navio se levantou em relação ao horizonte porque ele está sendo visto de uma altitude maior vocês imaginem evidentemente que a observação ao resto do chão uma formiga olhando essas coisas vai enxergar menos ainda porque a visão da família está mais perto o argumento universo é muito melhor se a gente está dentro de um navio e observa esse é um outro desenho meu meus talentos até aí se a gente observa uma montanha a partir de um navio se aproximar dessas montanhas a montanha é muito maior e portanto mesmo a montanha estando muito além do horizonte a gente já enxerga a parte de cima da montanha e à medida que a gente se aproxima da montanha a montanha vai subindo do horizonte e essa é uma evidência forte de que a superfície da terra é curva isso não é uma prova que é mais fera mas é uma prova que é curva pelo menos então o argumento número um dos navios ele aponta tem gente que diz que esse argumento ainda não é válido o suficiente porque se a terra fosse um disco curva como aquele dizemos eu vou ler a palavra frisbee é uma palavra antiga não sei se vocês sabem o que é um frisbee aquela coisa que a gente tira assim de um fogo nem um disco também é um disco mas tem a superfície curva o teste não funcionaria em qualquer lugar funcionaria indo da periferia para do centro por exemplo agora o argumento número dois eu reproduzo aqui uma figura que eu tirei na internet é um eclipse da luz do sol ilumina a terra então tem um lado da terra que está no escuro e que projeta uma sombra e a lua tem uma hora que tem toda a terra e a lua quando cruza por essa região de sombra ela desaparece o que a gente tem nesse caso é uma imagem desse tipo esse lado aqui é o lado da lua que já está na sombra da terra e esse lado aqui que é o lado da lua que está iluminado pelo sol aqui é uma fotografia que se deu tempo de exposição suficiente para que o lado que está na sombra ainda aparece e dá eu defiso uma rotação nessa fotografia de maneira que a gente enxergue a lua como enxergaria hoje caso não estivesse chovendo caso estivesse se a união com a lua ela está nascendo nesse momento inclusive e vocês com a lua nascendo vocês vão ver direitinho o coelhinho da lua aqui uma orelha aqui a outra aqui o coelhinho e o poupon alto aqui e a sombra de fato é uma curva olha lá agora isso aqui é uma fotografia da lua tirada com um telescópio ampliado como é que a gente enxerga a lua normalmente quando a gente olha para a lua de novo a gente pode estender o braço levantar o polegar o polegar cobre a lua mais de duas vezes aliás quase quatro vezes e portanto a lua vista no céu é um objeto pequeno e a pergunta é se a sombra da terra para um objeto pequeno assim ela é ainda visivelmente curva que a resposta é mais ou menos e já não é tão evidente assim que a sombra da terra é curva aqui no final do eclipse já começa a ficar mais claro isso aqui já é um pouco nebuloso porque a sombra da terra se mistura com as características das feições de superfície da lua e não é tão fácil de ficar curva mas no caso eu diria que esse critério esse argumento é um movimento razoável ele funciona especialmente com uma série de observações então acumulando experiências visuais a gente tira a confusão que de fato a sombra da terra é curva e falando em curva a questão do próprio horizonte se a terra é uma esfera e o horizonte não deveria ser curva também o problema é que para uma pessoa situada no nível do mar ou seja uma observação feita na baixa altitude o horizonte verdadeiro e a percepção horizontal até o infinito nem persistível ou seja o afastamento entre essa digamos linha reta e uma linha reta projetada no céu reta mesmo para a observação na parte do nível do mar entre esse destino se a altitude sobe nós temos que a primeira ilusão se curva e se afasta de uma linha aérea e isso começa a se notar a altitude maiores não sei se foi ilusão minha mas quando eu subi no Corcovado anos atrás me deu a lista impressão porque ali se a gente observa o horizonte oceânico o oceano Atlântico quando eu subi no Corcovado me deu a impressão que o horizonte era já se conseguia ver a curvatura do horizonte e a coisa não tem mais dúvidas em grandes altitudes aí o horizonte é obviamente curva isso aqui é uma curva não é uma reta horizontes escuros nesse caso até tem um argumento é mas se a terra se a terra plana e se a terra formando um disco o horizonte também vai ser curvo mas ele vai ser curvo para quem está na borda e para quem está longe a curvatura muda e ela se identifica a mesma então o horizonte o argumento da terra plana não é muito sórido nesse aspecto eu prefiro acreditar então que essa evidência é muito forte de que o horizonte é curvo e portanto a terra é redonda depois vem os argumentos da circunnavegação isso foi feito pela primeira vez uma volta de navio em torno da terra no século 16 e tem sido considerado que a circunnavegação sozinha e se sozinha não é uma prova de desfericidade da terra porque até dá mesmo se a terra fosse um disco e os continentes estivessem no disco fazer uma circunnavegação em torno de todos os continentes mas isso só é válido para uma circunnavegação na direção do Oeste e o Oeste uma circunnavegação aérea na direção do Norte e Sul que já foi feita em 1950 quando a aviação estava suficientemente desenvolvida foi feita e isso então como circunnavegações podem ser feitas no sentido Leste e Oeste Norte e Sul Norte e Sul Nordeste e Sudoeste por exemplo então isso só é possível se a terra é uma forma sólida tridimensional não pode ser um disco pode ser uma esfera mas tem que ser uma forma sólida tridimensional então o argumento é razoável esse é mais um dos meus desenhos então em direção ao Norte e Sul se a terra fosse plana a pessoa caminharia e as constelações se fossem a distância infinita estariam paradas no céu se fossem as constelações das estrelas se fossem uma distância não infinita aos poucos à medida que a gente vai por exemplo para o Norte elas vão diretamente desbordando para o Sul se elas estão mais altas se desbordam menos ainda se estão no infinito não se desbordam agora se a terra é curva à medida que a gente caminha sobre a superfície curva algumas constelações que no primeiro momento estão abaixo do horizonte quando a gente está aqui elas estão em cima da gente e aquelas que estão em cima da gente num dado momento quando a gente vai para cá elas ficam abaixo do horizonte então esse argumento é um argumento muito bom um dos argumentos mais sólidos de que a superfície terrestre é a curva e portanto não é plana agora visto o espaço a terra é redonda e a primeira consideração que se pode fazer é que tudo bem nós estamos aqui na superfície da lua fotografia feita pela apolo 8 em dezembro de 68 aqui está o planeta terra alguém pode dizer bom redonda pode ser não quer dizer que seja mais férias pode ser um disco achatado o problema é que em sua rotação ela mostra um outro hemisfério e mesmo através das nuvens a gente pode perceber que as feições da superfície terrestre mudaram e depois de 12 horas aparece em outras feições do outro continente e portanto ela tem uma rotação e isso não mostra bordas e diz que em momento nenhum e portanto a terra é uma esfera é claro o quanto a esfera que é a gente tem que quantificar ainda e nós temos uma esclarecimento importante a fazer essa figurinha aqui ela passou na internet muitas vezes e teve pessoas que vieram falar comigo e dizeram olha aí a terra não é esférica a terra tem uma forma de ver alguma coisa e eu tenho que convencer as pessoas que não não é isso essa fotografia essa imagem não é uma fotografia uma imagem construída em computador é uma representação de um levantamento da força de gravidade feita pela agência espacial europeia com a escala vertical com os valores de gravidade muito muito aumentados para evidenciar as variações de gravidade para vocês terem uma ideia o raio polar da terra tem esse valor 6.357 o raio equatorial tem esse valor 6.378 e um dividido pelo outro é praticamente um é um desvio de 3 milésimos ou seja a terra é praticamente uma esfera a diferença entre o raio polar e o raio equatorial é uma diferença de 21 quilômetros sobre 6 mil é uma diferença devida essencialmente a rotação da terra e a parte das nossas considerações então afinal a terra é redonda e isso é quase uma esfera quase perfeita e isso é uma acaso uma coincidência ou é uma força maior que está agindo e de fato a pergunta que se faz é que se a terra pode ser cúbica a terra cúbica lua cúbica e bom a resposta é a seguinte alguns objetos celestes pequenos até podem ser esculpidos para ficarem cúbicos mas o objeto do tamanho da terra não isso porque a resposta direta é isso porque a terra tem que ser esférica porque ela tem massa suficiente para isso e com a massa que a terra tem ela não tem como ser outra coisa que não uma esfera então o centro de massa desse cubo aqui que está lá dentro e o campo gravitacional se dispõe em torno de centro de massa em superfícies equipotenciais aqui tem uma representação aproximada disso então esse centro que está lá dentro tem superfícies o mesmo potencial gravitacional então os vértices do cubo esses vértices aqui tem um tem outro vértice tem outro tem outro vértice e com relação a essa superfície aqui eles são montanhas como se fossem montanhas a gravidade aqui tem um certo valor e durante toda essa superfície a gravidade tem um outro valor e com relação a essa superfície de mesma gravidade existe uma elevação agora se o cubo é suficientemente grande se a massa do cubo portanto é grande por exemplo se a massa do cubo for a massa da terra essa montanha a resta vai ter uma altitude muito grande ou seja a altitude dessa montanha aqui essa altitude é muito grande e a pressão da massa da montanha sobre a base e aqui sobre a base é uma pressão que é força sobre a área força na massa da massa de toda a montanha do pico até a base agindo sobre um metro quadrado aqui na base é uma massa é uma pressão muito grande se a pressão é maior que a resistência do material que acompanha a montanha e as montanhas são feitas por exemplo de rocha granito basalto se a pressão é muito grande essa pressão vence a resistência estrutural da rocha aqui a legal me pergunto por que as más construções desarmam por que os edifícios às vezes ruins desarmam por que a resistência dos materiais com os quais se não der efeito o edifício é uma resistência insuficiente para resistir o peso que tem por cima ou seja os andares que estão por cima da base do edifício então o mais legal para o edifício 7 colapso o colapso na verdade é uma transição de fase e o material que é sólido a rocha se torna temporariamente um fluido a rocha escapa para os lados a rocha flui para os lados e nós temos então que a altura da montanha vai baixando até que a pressão sobre a base se torna suportar para o material que está formando na base da montanha então esse compromisso esse equilíbrio entre a força de gravidade e a resistência dos materiais é chamado equilíbrio hidrostático os materiais mais comuns que formam os planetas quais são? as rochas granitos basaltos outros tipos de minerais que formam os planetas e a lua por exemplo e o gelo a resistência tal para a massa total da ordem de 10 a 21 kg o corpo assume naturalmente a forma esférica a massa da terra é mil vezes maior mil vezes maior do que a massa mínima para o corpo ser esférico e além do mais na superfície terrestre a altura possível das montanhas não pode ser muito grande para um raio da terra de 6.371 km a altura da montanha mais alta da terra que é o Etereste de 8,90 km o raio da terra sobre a altura do Etereste dá um fator de 700 vezes mais de 700 vezes e portanto as oscilações as flutuações de altitude a rugosidade da superfície da terra muito pequena a terra não tem como ter montanhas de 20, 30, 40 50 km o limite para os materiais comuns que formam a terra são as montanhas de aproximadamente 12 km talvez 13, 14 km isso é uma questão também da gravidade vejam vocês que o planeta Marte que é menor que a terra é menos massa o planeta Marte tem materiais semelhantes à composição da terra rochas o planeta Marte tem uma gravidade menor e portanto a pressão dos materiais sobre a superfície marciana materiais de montanhas é menor e por isso Marte pode ter montanhas mais altas e tem as montanhas mais altas do Marte tem 25 km de altitude e já é um desvio muito mais considerável com relação da forma esférica da superfície marciana a rugosidade do sistema marciana é maior então no sistema solar nós temos de 35 a 40 objetos esféricos do sistema solar são eles o Sol que não é exatamente uma massa sólida não pode ser uma massa contínua ela é fluida é um gás é um superfluido os oito planetas o asteroide Ceres é o único asteroide que tem massa suficiente para ser naturalmente esférico diversos satélites dos planetas então os quatro satélites de Júpiter clássicos e uma Europa Canemérides e Cagliços mas alguns outros de Júpiter diversos satélites de Saturno de Netuno e de Plutão são esféricos diversos objetos transnetunianos ou seja depois de Netuno para começar com Plutão e alguns outros que estão sendo descobertos agora também tem massa suficiente para ser esféricos são inclusive formados de materiais que não é rocha é gelo de água que tem uma outra resistência mas que também pode colapsar também sobre a força da sua própria gravidade e no limite das quais nós temos esses dois objetos Mimas que é um satélite de Saturno tem 400 km de diâmetro e consegue acenir a forma esférica devido aos materiais que é composto esses satélites de Netuno Proteus tem materiais de menos densidade e já não consegue mais ser esférico e objetos de diâmetro menor que 400 km em princípio no sistema solar não são esféricos resumindo então nós temos que há boas razões para aceitarmos a forma da Terra atmosférica inclusive um detalhe que é interessante de chamar atenção se dizia muito se diz ainda que a descoberta da América ou a chegada até a América por Cristóvão se deu dentro de um contexto de crença das pessoas do século 16 lá em 1490 de que a Terra não era esférica de que a Terra era plana e que mais adiante o oceano terminava com um abismo e que um fóssil por exemplo de região da Europa para a Oeste ia chegar num abismo essa versão dos fatos é totalmente inventada no século 19 por pessoal que trabalhava com literatura de ficção na Inglaterra e no século já no século 16 no século 15 lá para 1400 e 1300 qualquer pessoa razoavelmente educada já tinha sido educada num ambiente que tinha herdado as concepções astronômicas da Antiguidade e sabia que a Terra era redonda já Aristóteles acreditava na especificidade da Terra e isso foi medido inclusive por Heratósceles no século 3 a.C. e portanto as duas razões para aceitarmos a forma da Terra como esférica nós não somos de hoje mas tem mais de dois mil anos e o segundo fato então a Terra que ela não é esférica por atrás a Terra é necessariamente esférica assim como todos os astros que tem massa acima de um certo valor e era isto que eu tinha para dizer para vocês obrigado a Terra